E nós sabemos que a dor, ela inibe a contração, então olha que contrassenso, que paradoxo, eu estou usando uma corrente elétrica para gerar contração, para favorecer a contração, para melhorar os meus resultados advindos dessa contração muscular, mas eu jogo numa intensidade tão alta a ponto de estimular fibras nervosas responsáveis pela condição de informações dolorosas que podem, por si, inibir a própria contração muscular. Se eu inibe a contração muscular, eu deixo de ter todos os efeitos que eu gostaria de ter com a contração. Então a ideia é a gente usar a menor carga elétrica possível para obter o melhor resultado possível.